A Casa Lambert foi construída em 1876, pelos irmãos Antônio e Virgílio Lambert, que vieram da Itália em 1875. Aqui no local onde a Casa Lambert foi erguida, era considerado o núcleo Timbuí, que seria uma vila. Logo após, virou a cidade de Santa Tereza. Os primeiros imigrantes italianos chegaram em Santa Tereza. E Santa Tereza é considerada a primeira colonização italiana do Brasil. Foi a primeira colônia feita aqui no núcleo Timbuí. A Casa Lambert foi tombada pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo em 1985. Nessa sala, se apresentam algumas fotos antigas, tanto da casa quanto da família Lambert. Uma revitalização, uma reforma da Casa Lambert em 2010. E aí, essas são as fotos com a reforma. Nessa outra sala, nós temos a árvore genealógica da família Lambert. A cozinha da família Lambert. E a gente encontra alguns utensílios antigos, que eles utilizavam na época. Aqui nós temos alguns utensílios que a família Lambert utilizavam, como afiador, tesoura, navalha, ferro-abrasa, moedor de café, prensa para massa, lamparina, chaleira, porta-documentos. Essa foto é do Virgílio Lambert e a sua esposa. Esse utensílio fazia a produção da seda. Os irmãos desenvolveram essa técnica da produção de seda através do outro irmão que ficou na Itália, Miguel Lambert. Ele enviou para os dois uma carta com o ovo do bicho da seda. Nessa época, Virgílio acabou fabricando uma máquina de tear e chegou a ganhar uma menção honrosa em Paris, na França, em 1889, pela melhor textura da seda feita no Brasil. Esse espaço aqui é uma réplica da oficina do Antônio Virgílio Lambert. Tinham muitos utensílios, ferramentas, porque eles mexiam com carpintaria, marcenaria. Existem também muitas ferramentas, porque eles iam desbravando as matas também. Essa igreja de Nossa Senhora da Conceição também foi construída na época por Antônio Virgílio Lambert. Aqui é o interior da capelinha Nossa Senhora da Conceição. Possui algumas imagens. A imagem maior é de Nossa Senhora da Conceição. E ela também foi tombada em 1985 pelo Conselho Estadual de Cultura do Estado do Espírito Santo. A Casa Lambert tem uma estrutura independente de madeiras com paredes de pau a pique. O sótão da residência tem também uma pequena janela. O piso original de chão batido foi substituído por piso de madeira. A Casa Lambert fica no Circuito Caravaggio. E esse circuito é muito conhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente também. E é um dos pontos principais turísticos do município. E esse anozinho é meio que trabalha com piso. E esse anozinho é um dos pontos principais. E esse anozinho é um dos pontos também que trabalha com piso de madeira. E esse anozinho é um dos pontos de madeira. Obrigado.